O Grupo 3 de Teatro foi fundado há oito anos. Os três fundadores estão aqui hoje com a gente, a Débora Falabella, a Yara Novaes e o Gabriel Paiva. E estreia no próximo mês em São Paulo uma mostra de repertório com os três espetáculos deles. Eu acho o seguinte, quando a gente vê várias peças de uma mesma companhia, é mais fácil, a gente consegue entender melhor os objetivos, os caminhos, como é que vocês escolhem o repertório. É isso que vocês querem mesmo da gente? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Vocês acham que isso pode acontecer mesmo? A gente entender mais a companhia ou é tudo muito diferente no repertório de vocês? Não, eu acho que era exatamente o que a gente queria nesses oito anos. A gente vai começar uma nova montagem e nessas três montagens a gente tem um tema que é o amor, que é falado de diversas formas, mas a gente queria mostrar todos eles juntos, porque a gente ficou em cartaz com essas peças durante oito anos. Então, algumas a gente ficou com muito espaço de tempo entre uma e outra. Então, às vezes as pessoas ainda não sabem que é uma mesma companhia. Eu acho que muito do que a gente quer fazer essa mostra agora é pra isso também. O trabalho em grupo, Yara, como é que é? Como é que funciona a mecânica de vocês? Então, primeiro eu acho que ele, pra nós, né, que escolhemos trabalhar em grupo, ele é uma premissa pro ofício que a gente escolheu, que é ser ator, artista de teatro. E eu acho que é no grupo que a gente pode, de alguma maneira, avançar, não é? Assim, em relação aos nossos limites e também pode atingir alguns objetivos, né? Assim, artísticos, de linguagem, de experiências, de pesquisa e tudo mais. A gente tem um trabalho bastante democrático, assim. Cada um num grupo, né? Assim, eu acho que em qualquer organização, né? Chega um determinado momento que, assim, as suas vocações, assim, pra aquele trabalho, pra aquele trabalho em grupo, elas ficam muito evidenciadas, né? Então, eu acho que Débora tem um lugar muito específico no grupo, assim como eu e assim como o Gabriel. Gabriel, tá, esse lugar é um lugar... Exemplifica, Gabriel, qual é o seu lugar? Essa pergunta é difícil? Então, eu acho que as coisas se misturam muito também, né? O trabalho do diretor artístico, ele é muito misturado, muito difícil de você descrever e elencar item a item. Assim, por quê? Porque a parte da pesquisa, né? A parte... Quando a gente vai pra sala de ensaio, as coisas ficam mais bem definidas, assim. Normalmente, a Débora atua, né? Até agora ela só atuou. A Yara dirige ou atua. E, no caso do produtor, assim, ter um produtor como diretor artístico de uma companhia, eu acho que permite uma unidade artística maior pro todo do projeto, né? Porque o produtor é aquele que tudo passa por ele. Entendi. Então, você acaba podendo promover isso, assim. Você tem uma garantia dessa unidade. Pois bem, vamos falar dessas três peças que estão em cartaz? E que legal que vocês vão ficar aí de terça a domingo, lembrando os velhos tempos, né? De teatro, as pessoas, né? As companhias. Aqui em São Paulo tinha espetáculo de terça a domingo, né? E é muito louco, né? Porque isso devia ser uma coisa própria da profissão, né? Hoje em dia vira uma ousadia, né? Vira uma... Exatamente. É teatro do sábado e domingo, né? Vamos começar com a serpente? A serpente. A serpente é de 2005? 2005. É, lembrando, puxando. 2005. Só que a gente ficou em cartaz com a serpente. A gente chegou a viajar com ela até que ano? A gente ficou até... É, a gente tem oito anos. Até dois anos atrás. Eu acho que em São Paulo, acho que foi até 2007. Foi o espetáculo que eu acho que a gente ficou mais tempo em cartaz e que a gente sempre voltava com ele, assim, né? Foi o primeiro espetáculo do grupo, foi onde o grupo mesmo se formou. Foi ali que a gente decidiu começar a trabalhar. É, antes desse... É, assim, depois do espetáculo. Foi junto, né? Foi tudo junto. Foi bem junto, assim. Foi o espetáculo, o Gabriel produzia, e aí a gente começou a história de, com esse espetáculo também, pensar num próximo, né? É o do Nelson Rodrigues. Pensar num próximo. É o último texto do Nelson. E eu acho que esse é o espetáculo... Cada um, apesar de todos terem o mesmo tema, né? Cada autor define muito o que a gente vai fazer no palco e, no caso, o que a Yara fez com esse espetáculo. Com a encenação, né? Com esse espetáculo. E vocês não ficam preocupados? Não vou colocar medo em vocês, vocês nem entendem isso. Mas preocupados nessa história de segunda e quarta um, quinta e sexta outra, os outros... Vai ser uma loucura essa montagem. É um desafio muito grande pra vocês, né, Yara? Mas a gente, pelo menos, tentou se preparar, né? Tem o inexorável que pode realmente acontecer e é próprio do teatro e próprio da vida, né? Mas eu acho que a gente tentou, de alguma maneira, há muito tempo que nós estamos pensando nesse repertório, né, Gabriel? E aí a gente tentou, de alguma maneira, nos estruturar, tanto artística quanto logisticamente pra isso, né? Eu acho que pra Débora vai ser bastante difícil, ela faz dez personagens, né? Na Serpente, um, três e um contínuo. Acho que não mais difícil do que pra equipe técnica que tem que trocar cada dois dias o cenário. Dez personagens. Mas são três espetáculos que eu já fiz, assim, a princípio dá uma confusão mesmo na cabeça, mas são três espetáculos que eu já fiz bastante, né? Então, quando a gente volta, parece que a gente volta há um tempo e ele vai voltando na sua cabeça, assim. Tá bom. Eu vou pedir cenas do próximo pra fazer outra pergunta, né? Que é o Continente Negro, que aí teve a direção do Aderbal, né? Foi um diretor convidado. Vocês estão mudando alguma coisa? Essa nova oportunidade de encenar é uma oportunidade também de fazer ajustes ou não? De entender esse repertório como é isso aí, gente. É. Veja só, a natureza do teatro, ela já é mutante, não é assim? Por si só. Se você estreia e fica três meses em cartaz, cada resta vai ser uma resta realmente diferente. Então, tem essa coisa vívida, né? Tem essa dinâmica que também é própria da vida, do dia a dia. Então, quando você vai e retoma algo que já estava, né? Em fotografias até então, né? O registro era só na memória ou em fotografias e você retoma e tem que reviver tudo aquilo, é evidente que você já tem um olhar completamente diferente, porque você já avançou, inclusive, em relação ao seu trabalho. Então, quando a gente volta, não é que a gente modifique objetivamente as coisas, mas há uma intenção, há um subtexto, há algo submarino ali que reforça o que vai ser expresso, né? Entendi. Que é mais interno, talvez. E uma outra modificação mais objetiva, como é o caso do Continente Negro, que a gente está com o Rodolfo Vaz, que é do Grupo Galpão, que também faz o Amor e outros estranhos rumores, substituindo, então, o Ângelo Antônio e ele está fazendo todas as personagens masculinas lá. A gente está quase, segundo o Gabriel, a gente está impedindo o Rodolfo de trabalhar no Galpão. E é uma característica quase do grupo aí, dos atores se desdobrarem em muitos personagens. Não sei se foi os textos que vocês escolheram, né? Os dois dos textos são fragmentados, né? O Continente Negro, que já indica isso, né? Um ator para fazer seis personagens e duas atrizes para cada uma fazer três. E depois a gente adaptou três contos do Murilo Rubião. Então, também tem essa estrutura de três histórias. Por isso eu tenho esse desdobramento dos atores, desses dois textos. Bom, o do Murilo Rubião, eu vi o espetáculo e eu adorei, porque a poesia dele já nos leva para um outro lugar, né? A palavra não é nonsense, eu não consegui achar a palavra ainda para o Rubião. Mas vocês têm prediletos? O meu predileto é o que eu vi, o predileto de vocês. Ah, eu gosto de todos, lógico. Acho que cada um é uma fase, assim, né? Eles têm os temas que são incomuns, né? Como a questão do existencialismo, como a questão da dominação. A serpente tem essa questão da dominação pelo sexo. A serpente é quase aquele primeiro momento mesmo, né? Aquela coisa que é mais atávica do ser humano, assim, né? De logo em seguida o continente negro, que é um texto do Marco Antônio de la Parra, que é super sofisticado, né? Ele traz essa coisa do fragmentado, mas um diálogo, assim, com o cinema. Ao mesmo tempo, ele construiu um texto que os fragmentos não são os ápices das relações, dos momentos, né? São os depois, assim, então, ele vai tratar dessa questão da dominação nessa história do relacionamento homem-mulher, pai-filho. E no Amores e São os Rumores, como você falou, vai para o Fantástico. Então, isso aumenta demais, né? Se expande esse universo da dominação e aí vai para as obsessões, para as neuroses. Então, cada espetáculo tem o seu lugar, assim, parece que realmente aquilo que você perguntou no início, assim, você assistindo os três espetáculos, você vai ver essa evolução, essa coerência, essa linguagem que tem em comum entre os três, né? Muito bom. Olha, na internet, as pessoas fizeram algumas perguntas aqui e, ô Débora, tem os fãs mandando beijos, recados, carinhosos, o seu fã-clube e tudo mais. Um beijo, também convido todo mundo para assistir, querida. Está vendo, é, fazer, assim, os fãs de seus personagens, muitos da TV. Agora, eu vou fazer só uma pergunta para você aqui e as perguntas, você já deve estar acostumado, dos fãs são muito relacionados à televisão, né? Quer saber se você quer fazer uma mocinha ou uma vilã na próxima novela? Me diz aí, me conta você. Eu acho que com a última novela isso ficou meio misturado, né? Assim, então, eu acabei fazendo na última novela uma mocinha que muitas vezes era confundida com uma vilã, então acho que eu já realizei, assim, esse sonho. Quero fazer um personagem bom, legal, contar uma história boa. Muito bem. Acho que vai demorar para você voltar para a TV com esses espetáculos todos em catasmas, mas o próximo que vocês já entram, né? É, é verdade. Em outubro a gente estreia um espetáculo novo que é o Contrações, dessa vez eu e a Yara em cena, dirigido pela Grace Passou, que é uma mineira também do Espanca, é uma diretora também convidada, assim como foi com a Derbala. A gente convidou agora uma diretora para nos dirigir. Escolheram bem a Grace. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estúdio do Metrópolis, é sempre um prazer, boa temporada, bom trabalho, vocês vão trabalhar demais. E vocês em casa estão convidados. O mais legal, além, é claro, né, da qualidade dos espetáculos, é que é acessível, 20 reais, gente, Teatro Sérgio Cardoso. Pois bem, no próximo bloco a gente recebe a escritora Maria Tereza Vargas para falar da sua biografia sobre Cacilda Becker e tem também o espetáculo Cacilda do Teatro Oficina, baseado na vida inesquecível, na vida da inesquecível atriz. Até já. O TBC está sendo criado sem pudores, com universitários e amadores.